A CIDADE NO BRASIL Não, desculpa, é que eles inventam tudo! Por exemplo, agora está uma moda no supermercado. A moda é, qualquer produto dá-se a um que tem aloe vera. Tudo tem aloe vera. Eu cheguei a casa outro dia e ela disse à minha mãe Eu comprei aqui uns iogurtes com aloe vera. A minha mãe disse ao quê? Diz que é uma coisa que vem lá do Oriente, dos monges da China, dos monges do Tibete. Filho, não comas isso. Por quê? Eles estão todos caracas. Mas vamos supor que no iogurte o aloe vera faz bem. O aloe vera no iogurte faz bem à saúde. Mas no ski para a roupa faz bem o quê? A gente compra uma embalagem de ski para imbéco a ver que está com o aloe vera. Vai, está com uma camada de burbou tomar de mim a perder a cor. Vai, vai, vai com a aloe vera. A gente compra. Até na pasta de dentes, na pasta de gel para a barba com a aloe vera. Eu tenho medo. Ainda me nasce aqui uma lina de hortelanda ribeira. Ainda estou para isto. Olha o grupo de vocês. Digam lá amigos. Vocês vão comprar um sumo de oranjo ao supermercado. E diz logo. Um litro e meio de sumo de oranjo com vitamina C. Onde quer que voar sempre um gajo tem mania que é a oposição de jeitura. Não escuta, toda a gente sabe que a laranja tem vitamina C. A gente vai comprar sumo de laranja com vitamina C. Então o que é que... Quando há ver com as laranjas da árvore, as vitaminas fazem-lhe para cima. É isso. E depois vão os gajos. Vão o varajar e os gajos com as garrafas ficam. Põem-lhe mais devagar para apanhar a vitamina. Põem-lhe. Por exemplo, outro dia comprei uma vizinha minha. O marido dela tem asma. Que é a minha vizinha recuína que faz rissois, chaminças. Aquelas porcarias que fazem mal à saúde. Um gajo adora, mas aquilo é... Para engrossar o sangue é o melhor que está agora a fazer ventar. E o marido dela tem asma. Chegou a casa e ela estava a lavar a lança com o Sonazol. Dizia o Sonazol. Lava a lança com oxigênio ativo. Diz no glótulo. Tem oxigênio ativo. Que é o que o povo português em 900 anos de história precisava de saber para lavar a lança. Ora, façam as contas. O marido dela tem asma. Cada bomba de asma custa 17 euros de 38. Lama 5 por meio. 2 litros de Sonazol com oxigênio ativo. 3 euros de 28. Cada vez que tem uma crise de asma, a mulher está a lavar a pele dela. Só abre a boca. Agora cada vez que dá um pulso, sai em bolhas do rabo. O que é que a gente vai comprar? Ah, isto lava melhor a lança por ter oxigênio ativo. Mas ninguém pergunta. Mas o que é que o oxigênio ativo faz na lança? Ninguém pergunta. Está tudo parvo. A pasta de dentes. A gente vai na fila das pastas de dentes. A pasta de dentes com alguém anti-tártaro. A segunda é da brancura. A terceira dá boa o alto. A quarta mata moléculas, células, bichos. Cada bicho mata tudo. Quando chegas ao fim é que tens uma. Com alguém total. Que é anti-tártaro. Anti-tártaro. E depois diz assim. Aconselhado por dentistas. Ele não estava à espera. E uma pasta de dentes aconselhada por dentistas, o moço não estava à espera. O que era bonito era o anúncio. Com alguém total é aconselhado por calceteiros da câmara municipal. Isto é que era bonito. E o rei comeram os gás da câmara. Não. A gente cá na câmara. Precisa a boca. Alvando a minha pé. Entra no passeio. Isto é que era bonito. Aconselhado por dentistas. Ele não estava à espera. E depois a gente compra tudo. Quando é que as compras são mais caras? Não é só quando a gente compra ao comer. É quando a gente compra. A gente custa 300. É para a oice. É para a roupa. E depois a gente é para as compras. Amaciador. Parece que o plover não entra na máquina de lavar. Ou me amacias. Ou não. Estou lá dentro. E cada boião daqueles é aos 17 euros. É aos 15 euros. E a gente compra. E depois chega à caixa. A mulher da caixa diz. 97 euros. É um gajo. Mas eu sou bondoso. 97 euros. Abri a carteira e disse à mulher da caixa. Toma lá mais 100. Mas porquê? Sabe bem pagar tão pouco. É só fazer palmas. Eu estou fazendo isto. Não é? É por isso que eu gosto muito de ir ao Ridley. Só que está tudo escrito em alemão. A minha mulher mandou-me comprar um bacalhau. Um abraço. Trouxe uma lixadeira elétrica. Ela quer que eu fasse com isto. E se eu lhe ofereço à tua irmã. Queria... Queria coisa. Queria fazer uma depilação. Ou aí. Com uma lixa macia. Se calhar a coisa vai... Não. É porque é um gajo de tal maneira bombardeado. Um gajo é só ter que pensar. A vida. Um gajo... Há uns algúndios que é o Actimel. Que é imunositas vacasitas. Mas alguma vez põe aquela merda dentro do corpo. Não. Até aquilo é pior que a peste negra. Imunositas vacasitas. Um gajo estava dois balos daqueles. O outro passou a dizer sentado no Retreto. Falando... Com ele mesmo. Não, mas isto é que é bom. Ele preocupa-me muito estas coisas, sabe? Por exemplo. A gente qualquer dia em casa vai deixar... Vai deixar de ter a caixa do correio. É do pingo doce. A gente vai deixar de ter... Porque a gente já não recebe correspondência nenhuma por carta na caixa do correio. É tudo já a fatura eletrónica. O tratito de funcionar-me da EDP. Muito obrigado, Sr. António Jorge. Fala EDP. Quando um serviço de apoio ao cliente da nova fatura eletrónica, com a nova fatura eletrónica pode poupar papel de salvar muitas árvores no mundo. Eu disse... Olha filha. Mais árvores poupava EDP quando constroem barragem. Destroem sobrados e montados inteiros. Só quem ganha dinheiro são vocês. E as árvores morrem à mesma. Estás a perceber? Tem razão. Mas pode aderir à mesma fatura eletrónica. Eu disse... Não! Não quero aderir. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Eu disse... Filha. É tão numa fase que eu só estou bem prejudicado. Percebês? Eu só tenho... Já se pode poupar papel. Mas é preciso papel em casa. Eu gosto de pôr o ídocu na Retreto. Eu tenho que poupar um clave para pôr em papel. Eu não faço cocó. Eu faço corrente trifásica. É quando dou um .100 de 1.220 volts. Estás a perceber? Ok. São António já lhes corto até papel. Mas pode ter a mesma fatura eletrónica. E as aca diz... Vamos, vamos, ah! E ela diz... Ok. É boa. Mas a seguir. Até era a fatura eletrónica. Mas não desistem. Por isso é para fazer um apelo às pessoas da Alberca e do Conselho de Viva Franca. Quem tem dívidas, mantém-as. São as únicas pessoas que não escrevem para casa. São os creadores. Olha, a semana passada recebi uma carta do BPI. António Jorge Teixeira Strefin deve 177 mil euros de renda da casa. Até chorei. Digo, olha lá. Digo, dinheiro aos gatos. Mas ainda sabem que têm o nome inteiro e completo. É gente fina. Gente educada. Porque normalmente basta um amigo de ver 15 dias a um gato. O gato passa aos 15 dias e começa a ficar azul. Chama-lhe tudo. Os bancos são educados. A gente... De bem. Não é bom alma, a carne e os ossos, mas são pessoas de bem. Sabem que a gente tem o nome até à morte. Isto é bom. É sua filha? Não é? Não é? Você é da GNR que tem essa autoridade, hein? Ou é forcada? Eu fui aqui no Conselho de Vila Franca e disse que não. Ah, diz que são tão profissionados neste Conselho que há pessoas que não têm a casa em casa. Têm embolismo mesmo. Bob, anda. Contra ela e tudo. E depois é uma coisa que paro. Eu já assisti duas vezes. A moto está na rua e o touro vem direita. Ele... Ué? Coi mesmo à frente para vá porrada. E há gatos que se levantam e olham para o touro. Ué? Que merda é essa? Ficam ofendidos. Ué? E há gatos que até se vestem de vermelho. À frente para o vá porrada. Ué? Então, coi tua. Então. Eu compro tuiscas. Comro tudo, pá. Mas amigos, isto está complicado. Porque... A gente na caixa de Correia já não recebe nada. Antigamente recebíamos aqueles postais de Natal do Unicef. Lembram-se? Era pinguins. Era árvores. Era tão bonito. Era a última vez... Era a única vez na vida que havia neve. Embeja lá. Há neve? Agora não. Chega a noite de Natal. Manda 50 mensagens. 30 são iguais. Os amigos são como as estrelas. Estão longe. Mas brilham no coração. E desde eu respondi. Bandidos, pagam-me o dinheiro que me devem. É só assim que a gente fala. E aí? Agora inventaram uma coisa que é as redes sociais. É o Facebook, o iFive e o Messenger. E chamam isto redes sociais. Quer dizer que a gente quando chegar à idade da reforma já não vai pedir ao Estado. Vai ao Facebook buscar à arrastadeira, argar-lhe o iFive. E depois há gatos que vão ao Facebook. Não sei se vocês põem tudo lá. Bom, a gente põe em cima uma mensagem. Está um dia de sol. Embeja. Quarenta respondem. Minha amigo, és boete sensível. Sabes ver o sol. Embeja. Sensível é uma porra que não pode editar o grau lá fora. Um gajo até pode ser seco.